E o Windows 11 24 H2 recebeu agora um update que vai melhorar massivamente a performance dele para aplicações pesadas, para jogos e também para o uso de inteligência artificial. E no vídeo de hoje nós vamos ver que update é esse e o que ele vai fazer de bom para a sua placa de vídeo e para o seu chip integrado, dedicado para inteligência artificial, que é a NPU. E isso a gente vai ver logo depois da vieta. Então vamos embora, que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com bastante carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse botão. E gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês veem dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Para se tornar membro aqui do canal, é só você clicar nesse botãozinho que fica aqui embaixo do vídeo chamado Torne-se Membro. E por apenas R$ 2,99 a mês, você já me ajuda enormemente aqui no meu trabalho, tá bom pessoal? Então vamos lá gente, agora o Windows ele recebeu um update que é uma mudança, né? Na parte de vídeo e de NPU do sistema operacional. Eu estou pegando essa informação aqui do Windows Latest e tem até um segredinho até com esse update aqui. Esse update está chegando primeiramente para os computadores que são aqueles Copilot PC, né? Que são aqueles computadores que já vem com chip integrado de inteligência artificial, que é a NPU, né? Mas já tem dados aqui de que a versão final que vai chegar para o público final, né? Que é entre outubro e dezembro de 2024, ela também vai estar com esses recursos aqui ativados, né? Para quem tem processadores normais, que nem os nossos, que são Intel e AMD, que não tem o chip NPU. Mas tem placa de vídeo, né? Então é uma coisa bem legal. Eles colocaram um novo, eles fizeram um update em uma parte ali do Windows que chama WDDM. WDDM, que chama Windows Display Driver Model, que isso aqui é o update que eles colocaram para os nossos drivers no nosso PC. Eu adoro falar drive, parece que eu vou vomitar na tela, mas tudo bem. Então aqui os drivers novos, eles foram para a versão 3.2. E eles estão fazendo isso especialmente para a placa de vídeo e para a parte que é de NPU, porque eles precisam otimizar isso. E esse update aqui, que ele está chegando agora para o 24H2, ele vai dar uma boa otimizada. E aqui, ó, eles colocaram até uma tabelinha aqui, ó, que vai ser bem legal para a gente ver, ó. Eles colocaram esses recursos aqui do lado, que é o 30-bit tracking, live migration of different GPU, PID, vai... Ah, tem esse monte de coisa aqui. É que a gente vai fazer um resumão aqui para vocês entenderem o que elas fazem. O que vai acontecer de bom? Para quem tem placa de vídeo, isso aqui vai interferir bastante em jogos. É até para jogos e softwares que usam a placa de vídeo. Até como eu sei que a maioria usa placa de vídeo e não NPU para fazer as coisas, então é aquilo que interessa para a gente estar bem nessa coluna aqui dessa tabela, né? Então há coisas que vão melhorar bastante agora com a placa de vídeo. Eles vão reduzir agora, no caso a latência, quando você estiver jogando em algum servidor. Algumas coisas que acontecem com a placa de vídeo, quando você está jogando ou fazendo alguma renderização, alguma coisa assim, que causa que o jogo ele perca um pouco de performance, às vezes ele possa dar alguma travadinha, possa dar aquele famoso stutter, né? Que são aquelas micropausas que dá no jogo. Eles estão melhorando bastante. E estão melhorando também a parte que é de renderização e performance. Porque é o seguinte, quando você está fazendo alguma renderização, quando você está jogando lá o videogame, alguma coisa assim, a placa de vídeo precisa ser o tempo inteiro alimentada pelo processador para que ela consiga saber que textura que ela vai usar, que distância gráfica que você tem dentro do jogo, coisas assim. E agora eles estão melhorando bastante isso para que não precise passar os dados pela CPU. Ele vai pular direto para a memória da placa de vídeo e a placa de vídeo já vai ter acesso a isso diretamente. Estão melhorando também a bateria. Então, para quem usa laptop, as placas de vídeo vão consumir menos energia. Ela vai usar, não que ela vai consumir menos energia, ela vai consumir a mesma coisa. Mas a otimização dela, ela vai ser tão bem feita que vai economizar a bateria do seu computador. E essas coisas são legais. E isso aqui também, na parte que é de inteligência artificial, né? Para quem está interessado nessa parte também. Eles estão melhorando significativamente a velocidade de transferência para quando você pede para ele fazer algum cálculo com inteligência artificial. Por exemplo, o Pet Brush, que tem aquela tecnologia que você cria imagens do nada apenas usando a inteligência artificial do Windows. Ele vai fazer isso mais rápido agora com essa otimização que eles colocaram também. E vai também consumir menos energia. A IA já é famosa, né? Esse chip que tem NPU. Ele já é muito famoso porque ele economiza muita bateria. Especialmente quando você tem um laptop desses bem fininhos, né? A economia de bateria que ele tem é bem significativa no seu PC. E agora ele vai ficar melhor ainda. Então, ele vai ter mais a otimização entre o consumo dele e a performance que você tiver. Então, eles estão fazendo várias coisas legais. Ali nessa versão aqui do Windows, que vai deixar a performance dele, de modo geral, bem superior a essa aqui, ao 23H2 que a gente usa agora. Os jogos também vão ter uma resposta mais rápida quando você der algum comando para ele. Segundo eles, o gráfico dos jogos vai ser um pouco mais fluido, mais suave também, a movimentação. Essas são coisas que eles estão colocando, né? Eles vão colocar suporte também a outros codecs, outros encoders para vídeo. Então, quando você for, no caso, assistir lá Netflix, Amazon Disney, coisa assim, se esses aplicativos deram suporte para esses novos encoders e para esses codecs que agora o Windows vai dar suporte, você vai ter uma qualidade de imagem melhor e o consumo de banda que você tem também lá da internet vai ser menor. Ele vai conseguir mandar um arquivo bem mais compactado através da internet, mas a placa de vídeo vai conseguir descompactar esse arquivo em tempo real, com bastante eficiência e com uma qualidade superior ao que a gente tem hoje, que nós temos arquivos grandes que às vezes não tem tanta qualidade assim e consome banda de internet pra caramba, né? Então você vai conseguir fazer isso com um arquivo menor e com uma qualidade de imagem melhor, que são as coisas que a gente consegue com os novos encoders e com os novos codecs que nós temos hoje, que também tem uma grande parte por parte da NVIDIA e também da AMD, com essas placas mais novas, né? As placas mais novas, eu digo, sei lá, de uns 4 anos pra cá, elas já tem suporte a várias tecnologias de vídeo que às vezes o Windows não tem, agora ele vai ter isso nativo nele também, então são coisas legais que a gente tá vendo aqui. O Windows, ele vai... Quando esses recursos chegarem, tá? Alguns deles, eles precisam ser também otimizados, não só pelo Windows ou pela sua placa de vídeo, mas o fabricante, o desenvolvedor dos jogos ou do vídeo que você tá vendo, coisa assim, ele também precisa, no caso, otimizar e colocar esses recursos pra aquela aplicação dele, tá? Então um jogo lá, por exemplo, que ele vai funcionar melhor com a placa de vídeo, o jeito que ele vai trabalhar com texturas, que ele vai otimizar isso pra não passar pela CPU e ele já ir direto pra placa de vídeo lá, por exemplo, e isso precisa ser otimizado pelo desenvolvedor do jogo, então às vezes se ele não fizer isso, você não vai notar muita diferença de modo geral, tá? Mas é legal a gente ver que a Microsoft tá investindo bastante aqui no Windows 11 no 24H2 e essa parte aqui não tem nada a ver com o FruFru de, ai, e ícone novo, ai, é... Aí o menuzinho que tá mais lá bonitinho, ai, porque ela é janelinha, não. É um negócio que você não vê, mas você percebe na hora que você tá usando alguma coisa. Então se você tá acostumado agora a usar, por exemplo, o Windows 23 H2, você já acostumou, né, com os meses de uso, a responsividade do seu PC. Então você sabe quando você vai abrir uma janela nele, quando você abre algum aplicativo, você já mais ou menos sabe já o tempo que leva, o tempo de resposta de quando você dá algum comando no computador, você já sabe como que ele funciona. Então você vai notar quando você for usar o 24H2, depois que eles colocarem esses recursos aqui pra todo mundo, que você vai notar que ele vai ficar bem mais apto pra fazer muita coisa que você faz hoje e você vai estar usando o mesmo computador, não teve um upgrade no seu hardware. Vai ter um upgrade bem grande, né, na parte de software e isso é muito legal. Você pode ter o melhor hardware do mundo, mas se o software for um cocô, não vai adiantar nada. Então é aí que tá a diferença de quando a gente tem otimização trabalhando junto com o hardware. Então isso aqui vai ser uma coisa bem legal pra gente, pessoal. Eu achei legal fazer esse tipo de... Colocar pra vocês essa notícia aqui que eu tô gravando aqui às 11h30 da noite, num sábado, né, porque são coisas que eu acho que vão fazer muita diferença pra todos nós quando esses updates chegarem pra gente. Então, vamos agora esperar, eu fiquei mais curioso ainda pra quando esse update chegar pra eu começar a testar. Eu já tô usando o 24H2, né, mas eu não tenho esse chip que é a NPU, né, então pra mim ele não vai estar disponível ainda, só vai chegar provavelmente lá na versão final, né, ou talvez eles liberam um pouquinho antes pra quem sabe aquele, pra gente poder testar com os computadores comuns que tem uma placa de vídeo, uma placa de vídeo que tem suporte a essa tecnologia, e processadores x86, que são os Intel e os AMD que nós temos hoje. Mas eu fiquei curioso pra saber o que você achou disso. Você acha que isso vai fazer alguma diferença na sua vida? se vai melhorar em algo a performance do seu computador. Lembrando que quem tava usando o update 22H2 percebeu logo de cara, quando chegou o 23H2, que o computador ficou bem mais rápido, tá? E vai acontecer a mesma coisa agora, vai ficar mais rápido do que já é o 23H2. Então, escreve aqui embaixo se você tem quais são as suas expectativas pra esse update aqui, tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar o like no vídeo pra dar uma força pro trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho pra todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda, pra que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera-se a tornar-se membro aqui do Sérgio Tec. Mas eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal pra mostrar pra todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Então, pessoal, eu posto um vídeo no canal todos os dias, às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração ver-nos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Então, pessoal, um abraço pra todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês daqui a pouquinho no vídeo das 11 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho